Se os símbolos tal, tal, tal representam negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e, para todo, existe, respectivamente, a negação da fórmula é equivalente à fórmula... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a negação do para todo é uma coisa e a negação do C, então, é outra coisa. Então, na mesma questão, vamos usar duas regrinhas. Beleza? Eu tenho que negar o quantificador e eu tenho que negar o C, então. Que é o conectivo. Então, aí, para tudo. Pede um tiragosto e uma cerveja para a gente trocar uma ideia. Legal? Não vem nervoso, não. Vem tranquilo. Por quê? Tem duas paradas aí. Então, vamos lá. Como eu falei, tem duas negações aí. A primeira, vamos aprender a negar o quantificador universal. Esse A de cabeça para baixo significa para todo. É o quantificador universal. A negação do quantificador universal é o quantificador existencial, que é esse E invertido. Legal? A negação do quantificador universal é o quantificador existencial. Legal? Então, vamos lá. Negação. Negação do quantificador universal. Ó, universal é quem? É o existe. Então, eu vou trocar o A de cabeça para baixo pelo existe, que é o E invertido. Zero trauma? Então, já neguei ali o quantificador. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Agora ficou fácil. Agora a gente está em casa. Estamos em casa. Por quê? Agora eu vou negar. Ó, agora eu vou negar o C então. Qual é a regrinha para negar o C então? É o mané. Para negar o C então, é a regrinha do mané. Mantém a primeira e nega o quê? A segunda. Simples assim. Qual é a negação do C então? É o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, ó, zero trauma. Mantém a primeira e, ó, vou trocar o C então, ó, e, ó, e, nega. A segunda. Mantém a primeira. Vou usar ali o símbolo, né, que ele está usando. Para não confundir a tua cabecinha, tá? Ele está usando a cantoneira. E nega a segunda. Aí ficou fácil, pessoal. Como é que vai ficar ali, ó. Mantém a primeira. Vai ficar PX. E nega a segunda. Negação de QX. Aí você vai olhar ali as opções. Qual seria a opção correta? Letra B. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo. Com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP. Passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.